Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma denúncia que nos é encaminhada. Pacientes crônicos do estado do Piauí, eles voltam a reclamar sobre a falta de medicamentos na farmácia de dispensação de medicamentos excepcionais do estado. A informação, ela ocorre justamente nesse momento em que o governo do estado, o governador Wellington Dias do PT, anuncia a disposição e também recursos para comprar doses da vacina contra a pandemia. O chefe do executivo tenta aparecer nacionalmente como um grande articulador da vacinação em massa e para isso ele tem dois objetivos. O primeiro é mostrar a suposta fragilidade do governo Jair Bolsonaro na condução do processo de combate ao problema. E o segundo é aparecer nacionalmente como um possível candidato à presidência da república. Mas é impossível não apresentar o seguinte questionamento. Onde é que o governador conseguiria o dinheiro para a aquisição da vacina se não está comprando nem mesmo a medicação aos pacientes excepcionais do estado do Piauí? Para o que o Ministério da Saúde, minha gente, já encaminha os recursos regularmente, todos os meses, para estados e para municípios. Talvez seja por isso que tanto ele quanto vários governadores do Brasil não querem que se divulgue abertamente os valores que são repassados pelo governo federal para os estados e para os municípios. Mas um outro questionamento que a gente apresenta nessa novela interminável é a verdadeira destinação dada a esses recursos. Onde é que o governo coloca verdadeiramente o dinheiro dos medicamentos excepcionais, já que quase sempre esse dinheiro falta na farmácia da dispensação. De acordo com o denunciante, que é o senhor Dimi Barbosa da Silva, ele concedeu uma entrevista ao jornalista Paulo de Tarso, na rádio Difusora de Teresina, onde afirma que desde o mês de outubro, praticamente final de outubro, começo do mês de novembro, ainda no período das eleições, começaram a faltar os medicamentos excepcionais. E diz mais, que todo ano de eleição faltam medicamentos excepcionais na farmácia de dispensação do estado do Piauí. Então, é uma outra questão que precisa ser levada em consideração e que precisa ser debatida pelas nossas autoridades. Não é apenas a questão dos leitos de UTI, que nós temos que lutar por eles para garantir o atendimento às vítimas dessa pandemia, que afeta o mundo inteiro, que afeta principalmente os estados onde os recursos são mais difíceis e, portanto, a situação é de maior vulnerabilidade. O senhor Valdemir disse que o governador poderia, inclusive, ser acionado por homicídio doloso, porque a sua negligência, o seu ato em não disponibilizar os medicamentos excepcionais aos pacientes que necessitam, resulta em inúmeras perdas humanas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu encaminho diretamente para todos os deputados estaduais e federais, independente da sua ligação com o governo ou de serem de oposição, porque essa é uma providência que requer a interveniência, inicialmente, dos nossos legisladores e, consequentemente, dos nossos fiscalizadores. Mas também encaminho para o Ministério Público a título de reivindicação, para que providências sejam efetivamente tomadas, no sentido de regularizar esta situação. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.